Hoje vou falar sobre o primeiro grande desafio para quem toca ocarina. O que que é o Acute Band? O Acute Band é uma técnica para que você consiga alcançar as notas mais agudas da ocarina. Essa técnica é necessária somente para alguns tipos específicos de ocarina, que são as ocarinas contra altos afinadas em dó, de 12 furos. Isso porque as ocarinas tradicionais, que seguem o modelo italiano, as de 10 furos, não precisam dessa técnica, justamente por causa do número menor de furos. O que acontece na prática é que, como as ocarinas de 12 furos possuem 2 furos menores a mais, isso reduz a qualidade dos sons produzidos nas notas mais agudas, sendo necessário que o ocarinista lance mão dessa técnica, chamada Acute Band, para poder fazer uma espécie de compensação e produzir a nota no seu tom normal. Sem a utilização da Acute Band é muito difícil alcançar o tom correto nas notas mais agudas. Então vou demonstrar como que funciona essa técnica. A ideia é que você abaixe a sua cabeça como se estivesse olhando para o chão, aproximando a janela da ocarina, que é o orifício por onde sai o som, da sua região toráxica. Você vai trazer o instrumento para próximo da sua região toráxica. Isso vai fazer com que o som ressoe e produza uma nota de qualidade muito superior. Só é necessário para as notas mais agudas, o Ré, o Mi e o Fá. Uma coisa muito importante é que além da técnica do Acute Band, você precisa aprender a soprar na intensidade correta para cada nota. Nas notas mais graves, você sopra de uma forma mais gentil, com sopro mais generoso. Nas notas mais agudas, conforme você vai aumentando na escala da ocarina, você precisa concentrar mais o seu sopro, fazendo com que a velocidade do ar seja maior. Mas cuidado, se você sopra forte demais, você vai fazer com que a ocarina grite e a nota exploda. E não é isso que você quer, você quer manter o tom. Então eu vou demonstrar mais uma vez, para que você possa acompanhar melhor. Eu vou fazer primeiro sem o Acute Band e depois com o Acute Band. A nota que eu estou tocando é a nota Fá, a nota mais aguda da ocarina de 12 furos afinada em Dó. Perceba que não importa a quantidade de força que eu coloque no sopro, não vai fazer diferença. A nota simplesmente não sai. Agora com a técnica do Acute Band. Bem melhor. E para finalizar o vídeo de hoje, é importante você saber que nem todas as ocarinas afinadas em Dó contra altos necessitam dessa técnica, mas a grande maioria sim. Existem algumas poucas ocarinas fabricadas que você consegue utilizar a mesma intensidade de sopro e alcançar todas as notas. Mas como eu disse, não é a realidade da maioria das ocarinas contra altos afinada em Dó. Bom, é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, clique aí no curtir. Deixe também um comentário para saber qual é a sua opinião. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, galera!